A nossa equipe recebeu diversas reclamações via WhatsApp de moradores da Alameda Praia de Guaipu a respeito da situação dos bueiros que se encontram entupidos, criando poças que demoram semanas para secar, criando assim um ambiente propício para a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos. E nós da LFTV viemos aqui conferir a situação. Seu Durval, morador da Alameda, conta que já acionou a Prefeitura e a Embasa, que chegaram a visitar o local. Mas nenhuma providência foi tomada. A gente tem reclamado muito, mas ninguém resolve nada. Um fica jogando para cima do outro. A Embasa diz que é a Prefeitura, a Prefeitura diz que é a Embasa. Já vieram aqui uma vez, mas não resolveu nada. E aí a gente fica sofrendo, né? Se morador, todo mês cobra. É mosquito, é tanta coisa que faz. A gente fica com medo danado, né? Já teve dengue, já teve tudo. Tem poçado muito, muita sujeira e ele vem entupido todo. E muitos mosquitos vêm proliferando por aqui pelas áreas e já sabe, né? Aí começa a trazer doenças como chikungunya, dengue. Está complicado para a gente mesmo. E cada vez que chove, isso aqui foi 10 minutos de chuva. Quando é uma hora, isso aqui vira um rio. É, na verdade, que seja feito logo, né? Porque quanto mais tempo demorar, mais a gente vai ficar doente, mais vai trazer problemas para a gente nessa rua. E essa rua tem sido um foco maior, porque se perceber, é uma rua onde tem mais bueiro. Se você tem algum problema na sua rua que queira denunciar, nosso WhatsApp é 992301642. Música 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 Música